Olá! Alô, Fabiano! Olá! Como é que tá? Tudo bem? Ótimo! Então vamos lá! Explica melhor o teu desafio. Eu tenho há 12 anos, mais ou menos, eu tenho uma assistência técnica pra celulares, onde fazemos tudo pra celulares. Pra celular, tá? Isso, isso. Sempre tinha medo de abrir uma nova filial, cidade de vizinhas, e pra uma cidade maior, entendeu? Aí, depois que eu comecei a assistir, você e outros coaches também, eu comecei a abrir mais a mente e resolvi abrir uma na cidade vizinha. Só que o problema, o orçamento que a gente tinha inicial, não tá batendo agora. Então a gente vai, o previsto pra gasto é mais ou menos o dobro. Peraí, mas você já colocou dinheiro? Você já alugou ponto e ficou na metade? Você já alugou ponto. Já alugamos ponto. Você já tá com gasto, já? Isso, já alugamos ponto, já fizemos o projeto dos móveis, projeto com arquiteto, já estamos na compra de produtos novos, que a gente tá levando uma nova, algo novo que na cidade não tem, entendeu? Então, assim, o desafio que tá sendo é pegar essa... Assim, nós estamos tirando dinheiro, estamos fazendo... Tá bom, então peraí, então vamos ver. Peraí, deixa eu entender. Quer dizer, você já alugou o ponto, você já está metade do caminho que não dá pra voltar, só que você não consegue chegar até o final. Isso, exatamente. Esse é o desafio. Então vamos lá. Primeira coisa. Você, você... Qual é o serviço? Qual é o serviço que mais sai? Manutenção. Manutenção de celular. Isso, isso, manutenção. A quanto... Qual é a distância da cidade? Da onde você tá pra onde você vai abrir? 42 quilômetros. Tá bom. Tem algum serviço que fique do dia pro outro, do celular? Tem sim. Na verdade, eu já tô treinando dois técnicos já. Um pra ficar, pra ficar na que eu tenho, na matriz, e tô treinando o outro pra ficar na filial. Tá bom. Porque uma das coisas que eu falo pra você abrir um negócio é o que eu chamo de comece com a audiência. Você nunca abre um negócio se você não tiver o cliente primeiro pra esse negócio. Porque se você abre o negócio sem o cliente, você tem primeiro mês de aluguel, contador, parcela. Marcel Scalco aqui, meu grande amigo Marcel Scalco. Obrigado pela presença. Se você abre o teu negócio sem o cliente, sem ter gente na fila já querendo comprar antes de você abrir, você vai ter aluguel, você vai ter contador, você vai ter folha, você vai ter a parcela do mobiliário que você comprou. Você vai ter um monte de coisa. E se aí, de repente, você fica um mês sem cliente, dois meses, um pouquinho, três meses, acabou. Acabou o dinheiro. Então, a primeira coisa, você tem que ter primeiro o teu cliente. E como é que você cria o cliente antes de abrir o negócio? Obviamente, reunindo esse cara online e fazendo uma pré-venda. Então, vamos entender o seguinte. E outra coisa que eu perguntei do serviço de você, de você ter algum serviço que você consiga fazer de um dia pro outro, que você pode, 42 quilômetros, você, cara, leva pra matriz, faz e volta. E aí, você já consegue ter dinheiro lá daquela unidade lá. Só que uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte. Você pode fazer uma pré-venda em que você não vai entregar, por enquanto, o serviço, só que você vai receber. E vai falar o seguinte. Olha, quando nós abrirmos no dia tal, quando a gente inaugurar no dia tal, daqui a um mês, você vai ser o primeiro da fila. Mas não vai ter espaço pra todo mundo. Então, a gente vai fazer uma pré-venda com um valor menor. Então, por exemplo, manutenção não dá, porque manutenção é quebra. Meu celular não quer esperar um mês. Mas imagina algum serviço que a pessoa possa pagar agora um valor menor e que ela possa esperar um mês pra que ela receba isso na inauguração da loja, porque vai fazer fila. Você consegue pensar em algum serviço, alguma coisa? Independente se a pessoa vai confiar em você ou não, porque isso é uma outra história. A gente vai pensar no produto. Em algum serviço, alguma coisa que você... Ou algum produto que você consiga importar e que você consiga receber pré-venda, mas entregada aqui a um mês, por exemplo? Na verdade, eu não tinha pensado nisso, mas eu já tenho sim. Porque tem uma nova tecnologia que saiu agora referente a uma película de hidrogel, UTP hidrogel. Essa máquina eu já comprei, me antecipei, comprei essa máquina, está até parada. Comprei três máquinas, estou com duas paradas, exatamente pra lá. E essa película na cidade não tem. Entendeu? Como a nova tecnologia ainda está chegando, tem vários tipos de película, pode fazer pra qualquer modelo. Entendeu? Eu não tinha pensado nisso aí. E essa daí foi uma ideia que eu posso lançar já pra ficar, já tinha conversado com alguns... Pessoal da mídia, que faz mídia aqui, os youtubers, os... Entendeu? Esse pessoal... Legal, é isso aí. Então, vamos pensar o seguinte, quanto que custa isso? A película na loja, na matriz que nós vendemos hoje, na faixa de 50 a 80 reais. Quanto que te custa? Qual é o teu custo com ela? Digamos, na faixa de... Dependendo da película, a mais barata, R$12,90. A mais cara, R$16,90. Tá bom. Então, você consegue ter uma película que você vende por 15, vamos colocar aí a média, e você consegue vender ela por 65, 70, por aí. Isso. Na média também. Então, você ganha 50 reais em cima de cada película. Na faixa. Na faixa de 50 reais. Isso, isso. Isso pra média. Quanto que você precisa de dinheiro pra você inaugurar a loja? Hoje, mais ou menos uns 50 mil. 50 mil. Você consegue inaugurar ela com menos? Apertando, sim. Apertando, sim. Digamos aí que 30 mil. 30 mil. Isso. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, por que eu falei menos? Porque de 50 em 50 vai demorar pra você chegar em 50 mil reais. Você não consegue abrir a loja só um pedaço dela? Uma parte dela? E isolar com tapume o restante? Creio que até poderia, mas, assim, devido como já foi feito o projeto, todo um projeto, móveis, eu creio que eu posso fazer uma adaptação. Entendeu? Mas, assim, pra fazer uma loja pra chamar a atenção, esse é o meu pensamento. Não sei se eu vou estar errado. Não, é. Mas, pelo seguinte, Fabiano, você não quer chamar a atenção. Você quer abrir a loja primeiro. Depois você chama a atenção. Você precisa abrir a loja. Você precisa fazer dinheiro primeiro. Então, você poderia abrir a loja. Cara, tapume dali, porque nem shopping quando tá em obra. Tem um monte de partes com tapume e abre só aquelas lojinhas iniciais pra já começar a fazer dinheiro. você precisa de uma portinha, a máquina fazendo película, começar a ter gente querendo fazer película e você juntando dinheiro com aquela unidadezinha ali, já vendendo algumas coisas, levando o celular pra tua cidade, pra primeira unidade, depois voltando no dia seguinte, pra você girar dinheiro naquela loja e você já criar o ponto comercial. Porque quanto mais tempo você demora, mais tempo você leva pra criar o ponto. Tem que criar o ponto ali. As pessoas têm que saber que ali tem uma loja de celular. Nem que você abra só, cara, um quinto da loja. Você não quer chamar atenção. Você primeiro só quer abrir uma loja. Só isso. Ah, então, no caso, eu poderia, no caso, eu já tenho, pronto, tenho a máquina, tenho as películas, tenho o técnico, entendeu? Então, eu poderia abrir, no caso, 30%, tapar alguma coisa. Meu, já começa, cara. Abre o negócio, faz dinheiro. Tá pra viz, cara. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, o ótimo é inimigo do bom. Porque algumas vezes, a gente fica tão focado no ótimo, que a gente deixa de fazer o bom primeiro. Primeiro o feijão com arroz, depois a sobremesa. Então, você precisa abrir a portinhola, vende alguma coisa lá, vende a película, leva o celular da matriz e volta no dia seguinte, sei lá, mas começa a fazer dinheiro e começa a criar o ponto. senão você não vai criar o ponto, você vai demorar muito pra criar o ponto. O ponto de pessoas falam, ah, ali naquela rua tem uma loja de celular, ah, é verdade. E mais uma, tá? Quando você abre um pedacinho dela, quando você reinaugura ela e você abre ela grande, as pessoas olham e falam, cara, que legal, eu vim aqui, era uma portinha, esse cara tá crescendo. Caramba, olha agora como é que ele tá. E é exatamente isso, você tá crescendo. E aí você conecta mais a tua audiência, mas você já tem um lugar pra você fazer dinheiro ali. Isso, ainda mais que a previsão de entrega dos móveis só vai ser do dia 25 de março. Entendeu? De março, então eu já tô pagando aluguel desde dezembro. Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Cara, se você tivesse me falado isso antes, eu ia falar, como assim você vai ficar três meses pagando aluguel, cara? Que isso? Aí tô fazendo... Um espaço vazio? Que torramos dinheiro? Eu acho que eu tô fazendo... Acho que não, tenho certeza que eu tô fazendo... Tô tirando da matriz, o dinheiro da matriz, o meu lucro, da matriz pra poder cobrir esse... Isso, exatamente. Esse rombo. Então, você tá em matem o teu lucro da tua loja. A Elô falou, Jesus amado, exatamente, exatamente o que eu falo. Jesus amado, como assim? Não faz isso. Bom, agora você já fez, então não tem mais falta. A questão é, já faz dinheiro, ali tem que se pagar, cada unidade tem que se pagar. No máximo, você tem que puxar um dinheiro da matriz, que é um budget, e falar o seguinte, bom, eu vou pegar aqui 100 mil reais, e esse 100 mil é o que eu vou abrir a minha loja. Você não fica tirando o dinheiro, porque você tá sangrando, né? Você tá sangrando a tua matriz. Você tem que pegar um dinheiro, e aí você monta com aquilo, e acabou, é aquilo ali que tem. Então, inclusive, o que você pode cancelar, o que você pode adiar? De momento, eu acho que eu já vou pensar amanhã, já, e próxima semana, ou então essa semana mesmo, já começar, já, vou lá fazer alguma coisa pra começar as películas, já, porque o pessoal estão procurando, já, pra ver se eu consigo trazer dinheiro, porque a máquina tá parada, as películas estão paradas, então, eu não, esse estalo aí, que não, entendeu? Que não tinha vindo ainda na mente, já, de, assim, eu pensando... Você já sabe, mas penso o seguinte, você tá montando uma loja, que você não tem um ponto estabelecido ainda, as pessoas não sabem que tem nada lá, você vai ter que conseguir o cliente, você vai ter que divulgar, e ainda vai ter que pagar a loja. Então, o que eu tô te perguntando é o seguinte, o que que você consegue, primeiro, adiar, do tipo, cara, isso aqui eu só vou conseguir daqui a três meses, e eliminar, do tipo, cara, sabe aquilo que a gente tava conversando? Velho, eu vou cancelar, ano que vem a gente conversa, entendeu? Pronto, eu acho que, pronto, eu acho que mais o projeto da fachada, que eu vou... Legal, é isso aí. É um ponto caro, fazer uma planinha simples. Isso, não gasta mais dinheiro, não gasta, segura esse dinheiro, segura esse dinheiro, não gasta dinheiro mais. Cara, o que você gastou, gastou, e agora, tudo que tem que sair do seu bolso agora, segura, negocia, joga pra frente, parcela, não gasta mais dinheiro. Você tem que pegar esse dinheiro e investir em conseguir cliente, porque você não tem o cliente ainda. Sem cliente, não adianta máquina, não adianta loja, não adianta nada. Então, você vai pegar esse dinheiro, pouco, não precisa ser muito não, e você vai fazer em Instagram. Qual é o tamanho da tua região da loja? Assim, a cidade era pequena para 30 mil habitantes, mas é só o seguinte, ela é um polo que abrange mais 40 municípios, 40 cidades, que são cidades pequenas, circunvizinhas, que desembocam dentro dela. O dia todo é um movimento que funciona no nosso. Tá bom, vai fazer o seguinte, então, quanto que custa uma película de celular comum aí? Eu tô por fora, quanto que custa? Vidro normal é 10 reais, tem pessoas que colocam 5, mas aquela sem ponto fixo, na rua, entendeu? Mas geralmente as lojas... Por que uma pessoa faria uma película de 80 reais, 50 reais, se ela pode comprar por 10 reais um vidro normal? É tecnologia, que ela tá comprando um produto de questão de proteção, que ela vai comprar um produto que vai proteger 10 vezes mais do que uma película de vidro normal, entendeu? Essa película não quebra, ela não quebra, tem alta tecnologia envolvida... Mas olha só, quantas pessoas... As pessoas normalmente não deixam o celular cair, pra começar, mas as pessoas realmente cuidam do celular porque é um negócio caro. Segundo, ela coloca a película mais por causa de arranhão, essas coisas. Quantas pessoas que têm uma película de 10 reais, pagaria uma película de 50 reais se aquela de 10 reais meio que tá resolvendo já? Não, assim, questão só... Na estatística, as pessoas, elas... Em média, as pessoas... 40% das pessoas e 40, 60% já quebraram, entendeu? Vão quebrar um celular, entendeu? Deixaram cair, entendeu? Em média, uma pessoa troca uma película de vidro, entendeu? A cada dois meses. Então, e essa... A cada dois meses? Cara, eu acho que eu sou muito cuidadoso com o meu celular, então, porque eu deixei cair uma vez só. Pois. Eu nem uso de película, né? Já tô no mercado já há 12 anos. Tá bom, então beleza. Então, tá bom. Então, quer dizer, se a pessoa... A proteção é maior e ela deixa uma película cair a cada... A cada dois... Quer dizer, ela tem que colocar uma película a cada dois meses, então... Beleza, então tem mercado. Então, a película de vidro... A de vidro, eu lembro que é, inclusive eu parei de usar por causa disso, porque ela trincava no canto, assim. Exatamente. Então, assim, é um produto de rápida saída. Na verdade, de vidro também. Tranquilo. Você vai fazer o seguinte, então. Vou te falar o funil de vendas que você vai usar. Você vai fazer o seguinte. Como você tem uma margem boa, você vai fazer um preço de lançamento. Bom, você tem um custo lá de 15 reais. Você cobraria 50. Cara, começa cobrando 30, 40 reais. Só que não é para você ganhar dinheiro aí. Quando a pessoa chegar lá, você vai ter outras coisas para vender. E aí sim, você vai ganhar dinheiro. Você vai atrair as pessoas com uma nova tecnologia que vai custar 80, mas que na realidade você vai cobrar 30, beleza? Isso é a isca. Isso é o lead magnet que a gente chama. É a isca. É o que vai atrair as pessoas, atrair as pessoas, atrair as pessoas. Quando a pessoa chegar lá com uma nova tecnologia, preço baixo, em que não existe na região, depois você vai aumentar, depois você vai para 80. Só que primeiro você tem que criar o ponto. E aí, você vai lotar de gente na tua, vai fazer fila, tem que fazer fila. se não fizer fila, não serve. O cara tem que chegar e falar o seguinte, meu pai amado, olha essa fila. Tem umas 30 pessoas aqui e ele tem que entrar na fila. Só que quando essa pessoa chegar lá, você vai fazer a película e enquanto você está... Iezes, por aqui? Ah, que legal. Obrigado pela presença. Não sei se eu falei teu nome certo, desculpa. Obrigado pela presença. Quando a pessoa chegar lá, você vai vender outras coisas para ela. Mas no mínimo, ela já sabe que tem aquele ponto lá. Existe um lugar que cuida de celular ali. E você vai ter que ficar com o contato dela de WhatsApp. Você vai fazer o seguinte, quando ela for pagar, você vai falar o seguinte, você gostaria de participar do nosso grupo de descontos? Essa é uma primeira abordagem. Segunda abordagem, você gostaria que a gente enviasse produtos para a sua casa e você nem precisar ou então mandar se pegar na sua casa, delivery, ao invés de ficar se expondo na cidade quando o teu celular quebrar. A gente tem o serviço de delivery. Eu mando o motoboy lá, pega e depois eu entrego. Então, você vai criar algumas abordagens para a pessoa te dar o WhatsApp dela. E daí, você vai falar o seguinte, isso lá no caixa. Legal, então, ah, não, quero participar sim. Como é que funciona? Funciona assim, me dá o teu número, isso é o caixa falando, me dá o teu número que eu vou te mandar aqui o meu contato e aí você só salva como. E você vai falar, legal, meu número é esse, tal, 998, beleza. Mandou, aí o teu caixa vai pegar o contato dele, o próprio contato e vai compartilhar o contato. Então, você vai registrar o teu próprio contato no teu celular. ao invés de falar, anota o meu número aí, nove, não, é assim, você vai compartilhar, você vai registrar o seu contato no seu próprio celular e aí você vai compartilhar contato, vai no maisinho, compartilhar contato, acha o teu contato e compartilha. E aí você fala, ó, é só você salvar como aí. Aí, e vai colocar lá, loja de celular, manutenção de iPhone, Android, você vai colocar todos os requisitos, porque a pessoa vai pesquisar, né? celular, manutenção, Android, beleza? E daí, o que você vai fazer? Você vai mandar o contato e depois disso, você vai fazer um teste. Ó, eu vou te mandar um teste aqui só para ver se chega aí, tá? Ah, legal, teste. Chegou? Chegou. Pronto, acabou, legal. E aí a pessoa já registrou, recebeu, já não pode mais ser bloqueado, etc. E aí, você vai ter o contato dessa pessoa que já foi lá e já conhece a tua loja. Entendeu? Exatamente. Com isso, bicho, aí sim você cria clientela, porque você vai saber exatamente, vai, então, por exemplo, ah, é o WhatsApp Business, tá? Porque você vai colocar as tags, pessoa que tem iPhone é a tag amarela, pessoa que tem Android é a tag vermelha, sei lá, por exemplo. E por aí vai. Você vai botar o modelo, ó, chegou aqui uma, sei lá, uma lente de aumento para iPhone, sei lá. E aí você não precisa, você não precisa ter todos os produtos lá, porque você vai vender pelo WhatsApp e vai entregar no delivery. Então você pode, um dia, pegar todos os produtos da tua matriz, bota no Motoboy, cara, o Motoboy vai, ó, entrega de um em um e vai recebendo o dinheiro. Isso se a pessoa não pagar online. Entendeu? Ótimo, João. Isso a partir de amanhã. Não fica pagando aluguel, pagando máquina, pagando maquinário, pagando sei lá o que, projeto, se você não tem nem cliente ainda. Rapaz, você construiu uma loja que tem lucro suficiente para montar outra e está queimando lucro. Certeza, viu? Entendeu? Então, eu agradeço muito a você, essa mentoria, fichas caindo, entendeu? E eu vendo o dinheiro parado e a gente com sufoco e, entendeu? E sufoco e tome mais sufoco para poder conseguir arrumar dinheiro. É o jogo. É o jogo. normal. Mas isso aí já tem aqui a partir de mil ideias já. A partir de amanhã já vou começar, entendeu? Já vou chamar o pessoal já, os youtubers aqui para fazer a mídia, entendeu? A partir de amanhã já vai ver se eu faço dinheiro. A partir de amanhã. É isso aí. Campanha no Instagram falando película XYZ de 80 reais por 30 reais. Entre em contato pelo WhatsApp agora. Pronto, acabou. E aí a pessoa entra, você já vende, já fala onde é, já faz a fila e daí já vai fazendo o upsell. Pega o contato e depois vai para cima. Beleza? Maravilha? Muito obrigado. Amigo, vou indo. Entrei rapidamente aqui para fazer uma live aleatória aqui. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, amigo. Obrigado. Tchau, tchau.